Domingo de manhã, Canindé lotado, final do Campeonato Paulista da A2, Portuguesa e Rio Claro. E a gente fez um convite muito especial para assistir uma partida como essa, importante, ao lado de uma pessoa importante na portuguesa. Você já ouviu falar de Luciane Caeiro? Acho que não, mas da Lady Lu com certeza você já ouviu falar. Já morando se foi, em um dia só me perdi. Então você tem uma história muito legal com a portuguesa, com seu pai, né? Sem dúvida, eu sou filha de português, praticamente eu nasci e cresci dentro desse clube, passei toda a minha infância, minha juventude aqui. Eu fui atleta da portuguesa, fui patinadora, então eu tenho uma história e um vínculo muito forte com o clube. O que me fez o que falou, como ofengiu e me enganou. A minha carreira artística também começou por causa da portuguesa, porque na época a TV Bandeirantes estava procurando garotas que sabiam patinar e eles vieram fazer um teste aqui na portuguesa e eu fui uma das escolhidas para um programa infantil. E aí o Brasil conheceu a Lady Lu. Exatamente, foi tudo por acaso, mas assim, eu tenho um carinho e um grande amor aqui por esse clube, muito grande. Me lembro, tem muitas recordações da piscina, daqui do estádio, estou emocionada de estar aqui, obrigada. Imagina, que isso. Tenho certeza hoje que eu vou comemorar muito. Vamos lá, vamos embora. Sou até emocionada. Sério? Você se sente como aqui? Fala pra gente. Me sinto em casa. É. Como é que foi a primeira vez que você veio ver uma decisão no estádio? Não, já vim várias vezes, mas é que faz muitos anos que eu não venho, então é que eu sou e foda. Depois, um encontro muito interessante. O maestro João Carlos Martins logo tratou de elogiar a musa. Alô, ícone. É, né? Minha ídola. Eu que sou sua fama, é. O português já está no coração sempre. Tá bom, se Deus quiser, tá bom? Vamos ver que você hoje ganhamos. Hoje campeão com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. O jogo começou e a Lady Lu não parou nenhum minuto. Ansiosa, reclamou do lance de uma falta. O juiz mandou seguir, tá tudo certo? É, deve seguir, claro. O pé batendo no chão mostrou o quão nervosa ela estava. Tá nervosa? Tô, né? Tô, querendo que faça um gol aí, né? Tô, pensa aí. Aí ela entrou no clima e cantou com a torcida. Olê, olá, lusa, lusa. Vai, ô! Vai, agora, pô, pão! Aê! Aê! Vai, meu cartão! Vai, agora, c******! No início do segundo tempo, o Rio Claro abriu o placar com o Juscinem para desespero de Lady Lu. Ah, não. Ah, não. E os caras fizeram gol? Não acredito. Eu não acredito. O Canindá começou a ferver com a pressão da luz. A Lady Lu até levantou, mas nada do gol sair. Tô achando que meu óculos tá dando zica. Vou passar pra ele. Tanto que foi ela tirar o óculos que a Lusa meteu uma bola na trave com o Souza. Agora é o gol, agora é o gol. P***, eu não acredito. Gente, não é possível, gente. Na trave. Não teve jeito. Derrota da Lusa. 1 a 0, mas mesmo assim, conquistou o título do Paulistão da 2. Infelizmente, o gol da Portuguesa não saiu. Perdeu o jogo, mas conquistou o título. O resultado não era o que você queria, mas... É verdade. Eu acho que a Portuguesa não fez uma boa partida. Eu esperava realmente o gol da Portuguesa. Até porque o penúltimo jogo foi 2 a 1. E aqui em casa eu achei que ia ser muito mais fácil. Mas o que importa é que a Portuguesa subiu. E hoje é só comemoração. Inclusive, eu vou te levar lá na lanchonete pra comer aquele boninho de macalhau. Eu tô esperando até agora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Se eu penso em você, eu só quero você. Não sei o que fazer, eu só quero você.